98! Grêmio! Ceará tinha perdido o jogo, tava facilitando, mas o Cruzeiro tomou outra vez. Time não aprende mesmo, hein? Não vai ter nem jogador contra o Palmeiras, mas um jogo vai perder. No domingo, seis da tarde, já vai estar na B, que o Cruzeiro e se chora. Nem vou assistir, chegando e me iludir, já tô me preparando pra ouvir Brasil inteiro rir. Acabou minha fé, já era, Cruzeiro e não dá pé, já era. Domingo, Palmeiras vai fechar a tampa do caixão, vai ser tremedeira e choradeira lá no Mineirão. Acabou minha fé, já era, Cruzeiro e não dá pé.